Na manhã do último dia 8, a Polícia Federal desencadeou a Operação Ártico com o objetivo de combater o tráfico de drogas e desarticular uma quadrilha que operava entre os estados de Rondônia e São Paulo. A ação, que envolveu 15 agentes federais, foi deflagrada em Vilhena e resultou no cumprimento de dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, todos expedidos pela Vara Criminal de Olímpia, no estado de São Paulo. A investigação que culminou na operação teve início com a prisão em flagrante de um indivíduo no município de Olímpia, no estado de São Paulo. Ele carregava cerca de 615 quilos de cocaína. A droga tinha saído do município de Jiparaná e tinha como destino o estado de São Paulo. Durante a abordagem, os agentes federais descobriram que o transporte foi auxiliado por dois homens de Vilhena, que conseguiram fugir momentos antes da interceptação. Com as ordens judiciais em mãos, a Polícia Federal localizou e apreendeu 15 veículos, incluindo carros de luxo, duas pistolas, um jet ski e cinco motocicletas. Apesar da tentativa de fuga, as autoridades intensificaram as investigações e as buscas, visando capturar os suspeitos e desmantelar a rede criminosa responsável pelo transporte de grandes quantidades de entorpecentes entre os estados. A Operação Ártico é um desdobramento de ações contínuas da Polícia Federal no combate ao tráfico de drogas no Brasil, mostrando a determinação das forças de segurança em identificar e prender todos os envolvidos em atividades ilícitas que afetam diretamente a sociedade.